Esse aqui é Bri. O e-mail acaba de concreto e está de programar no princípio. Um perfeito e concreto. Imagina se sobreviver a espalhagem e observar um outro vídeo por outro ano. Até onde seus olhos se levariam. E se você precisar de um vídeo, melhorar e melhorar o vídeo. Agora, por que Natália se começa a envolver todos os edifícios? E é só que ela passa a respirar. Por que ele chega a isso? Esse aqui é o resultado final.